E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai conversar aqui nesse lugar chato sobre apoio, sobre da onde você tira a tua resiliência para fazer a tua arte, para perseguir os teus sonhos. O teu sonho, eu não vou mentir para você, ele não é fácil, tá? Mas também, se ele fosse, não teria a menor graça. Ao mesmo tempo, ele pode ser mais difícil para algumas pessoas do que para outras. E você pode ficar, talvez, tentando se comparar com algum colega que deu certo mais rápido, ou por que aquela pessoa foi escolhida e eu sou tão parecido com ela e eu não. Onde você arruma a coisa? Você pode dizer, pô, eu sou de uma cidade muito pequena. Na maioria dos nossos alunos são de cidades que, sinceramente, às vezes eu não consigo nem pronunciar o nome. O cara está no interior do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, ou lá no interior da Amazônia, né? Ou lá para o norte, ou no nordeste, ou mesmo no extremo sul do Brasil. E a pessoa lá nessa cidadezinha pequena não tem acesso a teatro, não tem acesso a cinema, não tem acesso a bons cursos. Por outro lado, tem acesso a todos os tipos de golpe, de pessoas indo no teu direct, te oferecendo mil e uma coisas para fazer você pagar absurdos, para participar de castings, o que é completamente ilegal e antiético, tá? Mas aí a sua família não entende isso que você quer fazer, porque elas tiveram uma outra criação. Às vezes, você é de um lugar paradisíaco como esse. Você cresceu na roça, você cresceu num lugar mais rural, e a cabeça das pessoas é outra. Mas você, às vezes, enxerga mais longe, você, às vezes, enxerga o horizonte lá. E você quer estar lá, você não quer estar aqui. E é o que você precisa fazer. Você não precisa dos seus familiares, você não precisa das pessoas que cresceram com você. Você precisa se conectar com as pessoas que têm o mesmo sonho que você, com as pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, porque aí vocês se ajudam a crescer, porque aí vocês se ajudam a melhorar, vocês promovem projetos juntos, promovem iniciativas juntos. E isso é um dos maiores diferenciais hoje do Instituto Stanislavski. A gente está com, atualmente, 400 alunos. Não sei quantos alunos a gente vai ter agora, quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas alunos do Brasil inteiro, que hoje, dentro de uma comunidade, se juntam, se ajudam, se encontram nas cidades próximas de onde moram, gravam webséries, ensaiam, combinam de viajar juntos. Em menos de quatro meses, tem vários alunos meus, hoje em dia, trabalhando no maior festival de cinema do Brasil, com certeza o maior do mundo, que é o Rio Web. Então, eles estão lá e eles estão participando desse festival, por causa do Instituto Stanislavski, porque eles fizeram parte do nosso reality show. E, provavelmente, a gente vai ter mais edições do reality show também. Então, eles criaram conexões no Brasil inteiro. Hoje, somos uma família de 4 mil ex-alunos, mas, atualmente, 400 alunos vigentes. Entre monitores, que são ex-alunos, e começam a trabalhar com a gente no Instituto, e começam a ajudar vocês. Já estão participando de várias séries, webséries, programas de YouTube, estão criando seus próprios conteúdos na internet, já estão pegando seus primeiros trabalhos. Por quê? Porque, junto, enquanto a gente é uma comunidade, a gente fica muito mais forte. Então, quanto mais vocês ajudam o Instituto, quanto mais vocês engajam com a gente, mais a gente consegue oferecer. Só esse ano, a gente já fez uma aula aberta com o neto da Estela Adler. Se você não faz ideia de quem eu estou falando, a Estela Adler foi só professora do Marlon Brando. Tem uma das escolas mais respeitadas nos Estados Unidos. A gente trouxe o neto dela para falar com a gente. A gente trouxe também a aluna dela, a Jane Fleiss, que foi atuando o Grey's Anatomy, atuando o The Mentalist, participou de vários filmes, ganhou prêmio, fez Broadway, Off-Broadway. E a gente trouxe ela em uma live para os nossos alunos. A gente deu um workshop com ela. A gente vai trazer mais professores internacionais agora, fora os professores nacionais, os criadores nacionais, os produtores de elenco que eu conheço, os diretores de elenco que eu conheço, os cineastas que eu conheço. Fora que só agora, nesse período de três, quatro meses dessas primeiras turmas, já tem dez alunos, ou mais, se eu não me engano, fazendo a série da gente. A gente está fazendo uma puta série bacana que chama Esquadrão das Sombras, com produção de nível Hollywood para cima. Não tem produção brasileira que a gente não esteja aqui parado. E a gente faz o quê? A gente chama os alunos para fazer estágio dentro. E aí atua, faz participação, ajuda na produção. Procura a série, procura os posts que eu fiz sobre isso, procura o diretor, o fundador, que foi meu professor também, o Tristan Aronovich. Ele que é o grande idealizador por trás do Instituto Stanislavski, que trouxe tudo isso para o Brasil, que hoje eu tenho a honra de levar para frente. Então, aí está o teu apoio, nas pessoas que você precisa encontrar no caminho. Lembra, quanto mais pessoas você ajudar, mais rápido você vai crescer. Essa é a nossa filosofia, por isso que a gente quer te ajudar, e é por isso que você deve ajudar todo mundo à sua volta e se conectar com a nossa comunidade. Então, eu espero ver você em breve no Instituto Stanislavski, podendo desfrutar de todos os bônus, de todos os acessos, de todas as bolsas, de tudo que a gente pode te oferecer. Beleza? Eu sou o Thiago Carvalho, diretor do Instituto Stanislavski, e é um prazer estar falando com você. Legenda Adriana Zanotto